O tema do projeto é Descobrindo Talentos. E quanto talento tem esses alunos? Eles apresentaram desenhos, danças, músicas e teatros. Alguns deles também já haviam se apresentado na noite anterior no Festival Estudantil Fera e se classificaram para a próxima etapa. Hoje em dia todo mundo só pensa em mexer no telefone. Então é uma adaptação do Chapeuzinho Vermelho, incentivando a leitura. Porque na história quem vai incentivar a leitura é a vovózinha, meu personagem. Tantos crianças, adolescentes, não saem do telefone, só pensam em mexer no Instagram, Whatsapp. Então a Chapeuzinho é a que vive mexendo no telefone. Aí a vovózinha e a tanto louco vão incentivar ela a entrar no mundo da leitura. Agora essa apresentação vocês também demonstraram ela durante o Fera e foram classificadas. A gente apresentou, todo mundo adorou e a gente está classificado para a fase regional do Fera. Qual foi a história que você contou? Resume pra gente. A história é do menino do dedo verde e o autor dele é Maurício Drão. Fala de um menino que era chamado Tistu. Morava numa casa muito grande com muitos cômodos. Mas quando ele teve oito anos, a mãe dele e o pai dele ensinaram tudo o que ele podia aprender. Como contar, ler, ensinamentos normais de uma criança. Mas com três dias de aula ele voltou com um bilhete dizendo que era impossível manter naquela escola. Porque ele nunca prestava atenção nas aulas e também caía no sono. Então o pai dele e a mãe dele, decepcionados com ele, falaram que não tinha jeito e ele tinha que aprender com as lições da vida. A primeira lição que ele teve era com jardineiro-bigode. Era colocar terra e plantar sementes e só ir. Mas quando ele chamou o jardineiro-bigode para ver se estava certo, o jardineiro falou que veio vasos repletos de plantas e flores. E ele verificou que tinha algo de errado, pois ele tinha o dedo verde. Esse dedo verde permanece que sempre que ele tocassem flores, plantas, sementes, crescessem. E o que você achou assim no geral da história? Ah, achei legal também. Eu achei muito emocionante. Aprendeu bastante? Sim. Agora você vai se incentivar, você vai ter esse incentivo de ler com mais frequência? Sim. Nesta data, a Escola Priscila também premiou os alunos destaques do sexto ao terceiro ano do ensino médio. Esses são os melhores alunos em comportamento e com as notas ao longo do bimestre. Uma forma de incentivo oferecido pela escola. Essa premiação dos alunos destaques nós estamos fazendo bimestralmente. A gente percebeu que é um incentivo para que eles estudem, para que eles se dediquem, para que eles sejam alunos frequentes, não falte às aulas e por isso nós estamos premiando eles. Eles ficam muito felizes de receber a medalha de aluno destaque aí do bimestre. O projeto apresentado conta com a participação de toda a escola e a cada ano novos talentos são revelados. Cada escola tem a liberdade de escolher o tema para que possa ser desenvolvida a leitura. Esse é o objetivo, que os nossos alunos leiam mais, façam a melhor interpretação dos textos, estejam leitores ativos. E a escola vem participando no decorrer dos anos. E esse ano em especial a gente escolheu a temática Descobrindo Talentos. E isso tem envolvido toda a escola, porque um pinta, o outro canta, o outro dança, o outro compõe, toca violão, teclado. Então, é uma infinidade de atividades que eles podem estar desenvolvendo dentro do projeto. E a gente está bem contente com o resultado. Tivemos, o resultado desse trabalho, tivemos bastante classificação no fera, né? Então, estamos bem felizes com o resultado do projeto que estava sendo desenvolvido na escola e tomou uma abrangência aí também no fera. Obrigado. 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 Obrigado.